Boa noite, galera. Beleza? Aqui é o Rodrigo Murbach. Estão aqui para homenagear o Raul nesse mês um tanto triste, um tanto alegre, mas muito especial, que é o mês da morte do Raul. Como todo mundo já sabe, ele está acompanhando durante o dia todo a live. Esse mês, esse ano, na real, devido à pandemia, não pôde acontecer a passeata do Raul Seixas, passeata no Rio de Janeiro. Beleza? Então, a galera do Toca Raul em Rio está promovendo essa maratona muito legal para vocês, que já está chegando no final, infelizmente. Mas, eu queria agradecer, do fundo do meu coração, o pessoal do Toca Raul em Rio, pelo convite de estar fazendo esse som para vocês aqui, beleza? E eu também queria agradecer o pessoal do Kiosk Garden, aqui de Guaíra, Paraná, pelo espaço que eles cederam para mim aqui fazer essa apresentação para vocês, beleza? Bora lá, então. Toca Raul, meu. Toca Raul Toda vez que eu olho no espelho, a minha cara, eis que eu sou normal, e que isso é coisa rara. A minha enfermeira tem mania de artista, trepa em minha cama, crente, cama, trapecista. Eu não vou dizer que eu também seja perfeito, mamãe me viciou a só querer mamar no peito. Quando acabar o maluco sou eu Quando acabar o maluco sou eu O russo que guardava o botão da bomba cá Tomou um pilequinho e quis mandar tudo pro ar Seu Zé preocupado anda numa de horror Pois falta um carimbo no seu título de eleitor Quando acabar o maluco sou eu Quando acabar o maluco sou eu Eu sou louco, mas sou feliz Muito mais louco é quem me diz Eu sou o dono, dono do meu nariz Em feira de Santana ou mesmo, em Paris Não pulo com governo, com polícia nem censura É tudo gente vindo a meu advogado jura Já pensou o dia em que o papa se toca E sair pelado pela Itália a cantar Quando acabar o maluco sou eu Quando acabar o maluco sou eu Eu sou louco, mas sou feliz Muito mais louco é quem me diz Eu sou o dono, dono do meu nariz Em feira de Santana ou mesmo, em Paris Não pulo com governo, com polícia nem censura É tudo gente vindo a meu advogado jura Já pensou o dia em que o papa se toca E sair pelado pela Itália a cantar Quando acabar o maluco sou eu Quando acabar o maluco sou eu Quando acabar o maluco sou eu Legal Galera, já vou pedindo desculpa Porque esse mês, na real, foi muito corrido pra mim Então, eu tive muito pouco tempo pra ensaiar Então, vocês me desculpem se eu errar alguma coisa aqui Enfim Legal Bora de cowboy fora da lei Mãe, não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito E alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais Mentir sozinho eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Papai, não quero provar nada Eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra a minha luz Oh, coitado, foi tão cedo Eu me livre, eu tenho medo Morrer de pendurado numa cruz Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado, sou cowboy Cowboy fora da lei Durango que de sol existe E quem quiser que fique aqui Entra pra história com vocês Vamos entrar pra história, pessoal Mãe, não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito E alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais Mentir sozinho eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Papai, não quero provar nada Eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra a minha luz Minha luz, oh, coitado, foi tão cedo Eu me livre, eu tenho medo Morrer de pendurado numa cruz Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado, eu sou cowboy Cowboy fora da lei Durango que de sol existe E quem quiser que fique aqui Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado, eu sou cowboy Cowboy fora da lei Durango que de sol existe E quem quiser que fique aqui Entrar pra história é com vocês É isso aí Outra coisa que eu decidi avisar a vocês Minha garganta Tá falhando um pouco a voz aqui Então vocês me desculpem aí Até na hora de falar A minha voz tá falhando um pouco Então Por cima eu tô bebendo ainda, né? Pra ajudar Al Capone Ei, Al Capone Vê se te emenda Já sabem do teu furo negro No imposto de renda Ei, Al Capone Vê se te orienta Assim dessa maneira Negro Chicago não aguenta Ei, Júlio César Vê se não vai ao Senado Já sabem do teu plano Para controlar o Estado Ei, Lampião Dá no pé, desapareça Pois eles vão à feira Exibir tua cabeça Ei, Al Capone Vê se te orienta Assim dessa maneira Negro Chicago não aguenta Cuidado aí, Al Capone Uhul 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 Atch Ei, Al Capone Vê se te emenda, amigo Já sabem do teu furo No imposto de renda Ei, Lampião Dá no pé, desapareça Pois eles vão a ver Exibir tua cabeça Ei, Jesus Cristo O melhor que você faz É deixar o pai de lado E foge pra morrer em paz Eu tinha medo do seu medo Do que eu faço Medo de cair no laço Que você me preparou Eu tinha medo de ter que dormir Mais cedo numa cama que eu não gosto Só porque você mandou É Sonho que se sonha só É só um sonho que se sonha só Mas sonho que se sonha junto É realidade Sonho que se sonha só É só um sonho que se sonha só Mas sonho que se sonha junto É realidade Ei, Al Capone Vê se te emenda Já sabem do teu furo negro No imposto de renda Ei, Al Capone Vê se te orienta Assim dessa maneira, nego Te cago não aguenta Ei, Jimi Hendrix Abanoa no palco, agora faça como Pense na terra, compra o carro e vai embora Ei, Jesus Cristo, o melhor que você faz Deixa o pai de lado, foge pra morrer Em paz Ei, Al Capone Vê se te orienta Assim dessa maneira, nego Te cago não aguenta Eu sou astrólogo Eu sou astrólogo Vocês precisam acreditar em mim Eu sou astrólogo Eu sou astrólogo e conheço a história do princípio ao fim Yeah Eita, filho Como é que está? Eu sou isso aí Tem bastante gente, mais ou menos 120? Eita Tem bastante gente Eita Tá, tá bom Vamos ver Oh, SOS Hoje é domingo Missa e praia Céu de anil Tem sangue no jornal Bandeiras na avenida azul Lá por detrás da triste linda zona sul Vai tudo muito bem Formigas que trafegam sem porquê E das janelas desses quartos de pensão Eu, como Beto, eu, como Beto, tranquilo Tranquilo, eu tendo uma transmutação Oh, oh, seu moço Do disco voador Me leve com você Pra onde você for Oh, oh, seu moço Mas não me deixe aqui Enquanto eu sei que tem Tanta estrela por aí Andei rezando para a tótem se Jesus Jamais olhei pra o céu Meu disco voador além Já fui macaco em domingos glaciais Há tantas colossais Que eu não soube como utilizar E das mensagens que nos chegam sem parar Ninguém, ninguém pode notar Estão muito ocupados pra pensar Oh, oh, seu moço Do disco voador Me leve com você Pra onde você for Oh, oh, seu moço Mas não me deixe aqui Enquanto eu sei que tem Tanta estrela por aí Enquanto eu sei que tem Tanta estrela por aí Enquanto eu sei que tem Tanta estrela por aí Beleza, tá ótimo Minha voz, cara, olha só Tá quase não saindo Tomara que aguente até o final E eu tomando coisa gelada, né? Será que podia tomar bebida alcoólica? Eu nem sabia Eu nem sei se pode Má influência pras crianças Ok Por quem os sinos dobram? Nunca se vence uma guerra lutando sozinho Cê sabe que a gente precisa entrar em contato mais devagar Com toda essa força contida que vive guardada O eco de suas palavras não repercutem em nada É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro Cê sabe que a culpa é do outro Evita o aperto de mão de um possível aliado É Convence as paredes do quarto e dorme tranquilo Sabendo no fundo do peito que não era nada daquilo Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz Coragem, coragem, eu sei que você pode mais Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz Coragem, coragem, eu sei que você pode mais Coragem, 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 coragem do outro, evita o aperto de mão de um possível aliado, é, convence as paredes do quarto e dorme tranquilo, sabendo no fundo do peito que não era nada daquilo, coragem, coragem se o que você quer é aquilo que pensa e faz, coragem, coragem, eu sei que você pode mais Coragem, coragem se o que você quer é aquilo que pensa e faz, coragem, coragem, eu sei que você pode mais Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz Coragem, coragem, eu sei que você pode mais Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz Coragem, coragem, que eu sei que você pode mais Ainda bem que eu deixei avisado que minha voz tá falhando, senão eu tinha passado a maior vergonha agora Beleza, vamos dar uma olhada aqui Caraca, vamos olhar aqui Edmar de Lima e Alexandre Dias, um abraço pra vocês Haroldo Vaz, salve meu irmão, beleza? Maurício Lourenço Ferreira, um abraço pra ti meu nego Renata Rocha Tana Mena Barreto, ô louco, é nada que tu tá aqui também Beijão enorme pra tu Bruno Genrique, aí velho, beleza? Bel Morrison, é assim que se pronuncia? Não sei Alexandre Dias Anny Kessely Dagoberto Fraga Zevedo Costa Não precisa se justificar se a voz falar, palhar Você está cantando Raul É isso aí velho, o que importa é a gente estar homenageando o Raul hoje, né? Gugu Marçal, um abraço pra ti meu nego Liliane Soares, canta muito, ô muito obrigado Jasonzito Oliveira Jasonzito Oliveira Toca Raul, é isso aí velho Marinho Alves, muito bom, linda homenagem, muito obrigado Renata Rocha Vamos ver aqui Wilson Oliveira Júnior, e aí velho, beleza Júnior Sinara Manelis Eduardo, e aí Manoel, beleza velho Fábio Parmegiani Parmegiani Cara, tem bastante gente aqui Ronaldo Silva Márcio Nobreza, e aí Marcinho, beleza? Eliane Biscauchinho Todo mundo do meu trabalho tá aqui agora assistindo Ixi, tem um Pedro Henrique Lino Manda um salve pro Aracaju Um salve pro pessoal de Aracaju Lúcio Oliveira Vidal Um abraço pra você velho Nivaldo Joaquim Rodrigues Parabéns cumpade, valeu Félix Paula Eita pega, tem bastante gente Vamos Opa, Laudinho Laudinho, um abraço pra você velho É isso aí, vamos mandar mais umas músicas aqui Daqui a pouco a gente manda mais uns abraços 7h38 já Olha essa fera aí meu Blue Moon Blue Moon Blue Moon Blue Moon Keep on shining bright You gonna bring me back my day tonight Blue Moon Keep shining bright Laudinho, um abraço pra você velho Opa, um abraço pra você velho É isso aí, vamos mandar mais uns abraços pra você velho É isso aí, vamos mandar mais uns abraços pra você velho Realmente eu não sei cantar essa música O Raul canta muito rápido essa música E eu não entendo nada do que ele fala, absolutamente nada E na internet você acha umas letras aí, cada uma diferente da outra Ô Júnior, eu já dei um salve pra você, tá? Tô vendo aqui você aqui Eu calço é 37 Meu pai me dá 36 Dói, mas no dia seguinte Aperto meu pé outra vez Eu aperto meu pé outra vez Pai, eu já tô crescidinho Pague pra ver que eu aposto Vou escolher meu sapato E andar do jeito que eu gosto E andar do jeito que eu gosto Porque cargas d'águas você acha que Tenho o direito De afogar tudo aquilo que eu sinto em meu peito Você só vai ter o respeito que quer Na realidade No dia em que você souber respeitar A minha vontade Meu pai, meu pai Pai, já tô indo-me embora Eu quero partir sem brigar Pois eu já escolhi meu sapato Que não vai mais me apertar Vê que não vai mais me apertar Por que cargas d'águas você acha que tem o direito De afogar tudo aquilo que eu sinto em meu peito Você só vai ter o respeito que quer Você só vai ter o respeito que quer Eu já escolhi meu sapato Que não vai mais me apertar Que não vai mais me apertar Que não vai mais me apertar Excelente Vamos dar mais uma olhada aqui no pessoal Vamos lá Gilberto Costa, um abraço pra você Você canta muito, parabéns Muito obrigado, cara Fernanda está assistindo Opa, Fernanda, seja bem-vinda Cris Anzoategui Eu acho que é assim que se fala Toca Raul, é isso aí Roselene Monte Boiça Toca Guita, sua voz é linda Muito obrigado Marcos Guga, um abraço, velho Roberto Silva Salve, meu irmão, beleza? Carlos Balbino Eita Estava sem imagem aqui, será? Estava sem imagem? Não? Ah, tá Pode ser Thelma Gonçalves Valeu Um abraço pra você Charles Tomé Eita, rapaz Olha só Tem gente, hein? Caraca Alex Cordeiro Célio Marcos Célio Marcos Da Rocha Grande Rodrigo Toca Raul Valeu, velho Charles Tomé Virei seu fã, amigo Obrigado, cara Muito obrigado Tiago Bugert Bugert Sensacional Valeu, cara Valeu Hoje não é um dos melhores dias Mas, né? Bom nascimento Um abraço pra você Minha querida Olha só Tabata Silva E Pedro Bazani Manda um beijo pra Valentina De um ano Ela ama e está dançando aqui Um beijo, Valentina Cardoso Santos Oi Olha o trem Um abraço, velho Um abraço pro grupo Capinguiné Do Facebook Beleza? Não, não, não Vamos ver quem mais está aqui Esse aqui eu já falei Hugo Brito Manda um abraço Para os Hare Krishna De Natal Um abraço então Pros Hare Krishna De Natal Murilo Silveira Duzinho Moraes Valdir Finotti Não vejo a hora De você poder estar Em São Paulo Cara Tem que esperar Passar esse negócio aí, né? Mas se tudo der certo Daqui uns dias A gente está junto aí Beleza? Ai, ai Petinha Lima Minha madraça Um beijo pra você E pro meu pai Te vi em Curitiba Alex Cordeiro Te vi em Curitiba Com a banda Geração Coca-Cola Foi top pra caramba Esse show realmente Foi fera pra caramba, cara Teve gente pra caramba E foi curtir pra caramba mesmo Realmente Beleza Vamos mais umas músicas aí Que o horário é curto Subi no muro do quintal E vi uma coisa que não é normal E ninguém vai acreditar Eu vi duas mulheres botando aranha Pra brigar Duas aranhas Duas aranhas Duas aranhas Duas aranhas Vem cá, mulher Deixar de manhã Minha cobra Quer comer sua aranha Meu corpo todo se tremeu E nem minha cobra Entendeu Como é que pode Duas aranhas Se esfregando Eu tô sabendo Alguma coisa Tá faltando É minha cobra Cobra criada É minha cobra Cobra criada Vem cá, mulher Deixar de manhã Minha cobra Quer comer sua aranha Deve ter uma boa explicação O que é que essas aranhas Tão fazendo ali no chão Uma em cima Outra embaixo Ó, cobra perguntando Onde é que eu me encaixo É minha cobra Cobra criada É minha cobra Cobra criada Vem cá, mulher Deixar de manhã Minha cobra Quer comer sua aranha Soltei a cobra E ela foi direto Foi pro meio das aranhas Pra mostrar como é que é certo, né? Cobra com aranha Que dá pé Aranha com aranha Sempre deu um jacaré Minha cobra Com as aranhas É minha cobra Cobra com aranha Vem cá, mulher Deixar de manhã Minha cobra Quer comer sua aranha É o rock das aranhas 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 Vem cá, mulher Deixar de manhã Minha cobra Quer comer sua aranha Eita Vamos lá Será que podia tocar essa também? Tem criança de um ano assistindo Prefiro ser Essa metamorfose ambulante Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Sobre o meu amor Sobre que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã me tem o amor Me tem o amor Me tem o amor Me tem o amor Me faço amor Eu sou um ator É chato É chato chegar É chato chegar A um objetivo no instante Eu quero ter essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Tudo sobre o que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Sobre que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã me tem o amor Me tem o amor Me tem o amor Me tem o horror Me faço amor Eu sou um ator Eu vou desdizer Agora tudo que eu lhe disse antes Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada Sobretudo Não quero ter Aquela velha opinião formada Sobretudo Sobretudo Eita! Vamos lá Coisas do coração Quando o navio finalmente alcança a terra O mastro da nossa bandeira se enterra no chão Eu vou poder pegar em sua mão Falar de coisas que eu não disse ainda não Coisas do coração Coisas do coração Quando a gente se tornar rima perfeita E assim virarmos de repente uma palavra só Igual ao nó que nunca se desfaz Comentos um do outro como canibais Paixão e nada mais Paixão e nada mais Somos a resposta exata do que a gente perguntou Entregues num abraço que sufoco o próprio amor Cada um de nós é o resultado da união De duas mãos coladas numa mesma oração Coisas do coração Coisas do coração Igual ao nó que nunca se desfaz Comentos um do outro como canibais Paixão e nada mais Paixão e nada mais Somos a resposta exata do que a gente perguntou Entregues num abraço que sufoco o próprio amor Cada um de nós é o resultado da união De duas mãos coladas numa mesma oração Coisas do coração Coisas do coração Show! Tem um cara de olhar de olho no horário aqui Tá, tem uma galera pedindo guita 144 pessoas Vamos ver aqui Caramba, tem gente pra caramba aqui Amanhã eu vou tocar Raul também Charles Tomé Você vai fazer uma live também, velho? Dagoberto Você é um moleque maravilhoso Que isso, mano Murilo Silveira Liliane Soares Pinto Carla Sarret Sarret Beto Oliveira Luiz Carlos Meu vizinho e padrinho Inclusive eu tô de carona com ele hoje Mel Pereira Manelis Eduardo Toca Capinguiné E manda pro Capinguiné Então beleza Achei uma ideia interessante Então Vou tocar agora Capinguiné E ofereço essa música para o grupo Capinguiné Plantei um sítio no sertão de Piritiba Dois pés de Guataíba Caju, mangue e cajá Peguei na enxada Como pego um catingueiro Fiz aceiro Botei fogo Vá ver como é que tá Tem abacate Genipapo E bananeira Milho verde Macaxeira Como diz no Ceará Cebola Quento Ando Feijão de corda Vinte porco Na engorda Até o gado No currar Com muita raça Fiz tudo aqui sozinho Nem um pé de passarinho Veio a terra semear Agora veja Compade a safadeza Começou a marvadeza Todo bicho vem pra cá Não planto Capinguiné Pra boiabar na raba Eu tô virado no diabo Eu tô retado com você Tá vendo tudo E fica aí parado Com cara de viado Que viu Caxinguele É Sussuarana Só fez perversidade Pardal foi pra cidade Piro a ameaça Cue, cue, cue Dona raposa Só vive na amardade Me faça caridade Se vir e dê no pé Saguir trepado no pé Da goiabeira Sariguê Na macaxeira Tem teta Amanduá Minha galinha Já não fica mais parada E o galo de madrugada Tem medo de cantar Não planto Capinguiné Pra boiabar na raba Eu tô virado no diabo Eu tô retado com você Tá vendo tudo E fica aí parado Com essa cara de viado Que viu Caxinguele Não planto Capinguiné Pra boiabar na raba Eu tô virado no diabo Eu tô retado com você Tá vendo tudo E fica aí parado Com essa cara de viado Homem Que viu Caxinguele Acuma Tão doido Ele chega Meu Deus É isso aí Olha só Minha voz falhando Toda hora Ainda bem que eu avisei Ainda bem que eu avisei Beleza Vamos ver aqui então Outra Ah Tavam pedindo guita Não é verdade Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando Foi justamente num sonho Que ele me falou As vezes você me pergunta Por que que eu sou tão calado Não falo de amor quase nada Nem fico sorrindo ao teu lado Você pensa em mim toda hora Me come Me cospe Me deixa Talvez você não entenda Mas hoje eu vou lhe mostrar Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do luar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo de amar Eu sou o medo do fraco A força da imaginação O plefe do jogador Eu sou Eu fui Eu vou Guitar 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 Eu sou O seu sacrifício A placa de contramão O sangue no olhar do vampiro E as juras de maldição Eu sou A vela que acende Eu sou A luz que se apaga Eu sou Eu sou a beira do abismo Eu sou O tudo E o nada Por que você me pergunta Perguntas não vão me mostrar Que eu sou feito da terra Do fogo O fogo da água e do ar Você me tem todo dia Mas não sabe se é bom ou ruim Mas saiba que eu estou em você Mas você não está em mim Das telhas Das telhas eu sou o telhado A pesca do pescador A letra A tem meu nome Dos sonhos eu sou o amor Eu sou a dona de casa Nos pegue-pagues do mundo Eu sou a mão do carrasco Eu sou raso Largo Profundo Gui-tá, 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 gui-tá Eu sou O seu sacrifício Errei E o dente do tubarão Eu sou Os olhos do cego E a cegueira Da visão Eu Mas eu sou O amargo Da língua A mãe O pai O avô O filho Que ainda não veio O início O fim E o meio O início O fim E o meio Eu sou O início O fim E o meio Eu sou O início O fim E o meio O Acho que dá tempo de mais uma ainda, né? Olha, rapidinho Vou deixar vocês escolher Abre de sésimo Ou maluco beleza Já vai mandando aí no chat Abre de sésimo Ou maluco beleza Ixi Eu acho que tá com um pouquinho de delay Se eu ficar esperando vai demorar Então o Vani já escolheu Vai ser Abre de sésimo Ainda bem Lá vou eu de novo Um tanto assustado Com Alibaba E os 40 ladrões Já não querem nada Com a pátria amada E cada dia a mais Enchendo os meus botões E lá vou eu de novo Brasileiro nato Se eu não morro Eu mato Essa desnutrição A minha teimosia Braba de guerreira O que me faz o primeiro Dessa procissão Fecha a porta Abre a porta Abre de sésimo Fecha a porta Abre a porta Eu disse Abre de sésimo Isso aí E vamos nós de novo Vamos na gangorra No meio da zorra Desse Desse vai e vem É tudo mentira Quem vai nessa pira Atrás do tesouro Do Alibem E lá vou eu de novo Brasileiro Brasileiro nato Se eu não morro Eu mato Essa desnutrição A minha teimosia Braba de guerreira Que me faz o primeiro Dessa procissão Fecha a porta Abre a porta Abre de sésimo Fecha a porta Abre a porta Eu disse Abre de sésimo Ei Abre a porta Eu disse Abre de sésimo Eita Essa foi boa hein galera Olha só Por sorte Ainda dá tempo De mais uma Então pra quem Tinha pensado Em escolher Maluco Beleza Então Vamos lá Enquanto você Se esforça Pra ser Um sujeito Normal De fazer Tudo igual Eu do meu lado Aprendendo a ser louco Maluco Total Na loucura Real Controlando a minha Maluques Misturada com minha Lucidez Vou picar Picar com certeza Maluco Beleza Eu vou Ficar Ficar com certeza Maluco Beleza Esse caminho Que eu mesmo Escolhi É tão fácil Seguir Por não ter Onde ir Mas sempre Controlando a minha Maluques Misturada com minha Lucidez Lucidez Ê Controlando a minha Maluques Misturada com minha Lucidez Vou picar Ficar com certeza Maluco Beleza Eu vou Picar Ficar com certeza Maluco Beleza Beleza Eu vou Ficar Eu vou Ficar com toda Certeza Maluco Maluco Beleza Beleza Eu vou Eita galera Excelente E aí Vocês acham que já dá para finalizar ou se eu mando mais um Falta quatro minutos então Vou mandar uma que estavam pedindo aqui Olha o trem Vem surgindo de trás das montanhas azuis Olha o trem Olha o trem Vem trazendo de longe as cinzas do velho eon Olha o trem Olha o trem Não precisa passagem nem mesmo bagagem no trem Quem vai chorar, quem vai sorrir Quem vai ficar, quem vai partir Pois o trem está chegando Está chegando na estação É o trem das sete horas E é o último do sertão No sertão No sertão No sertão Olha o céu Já não é o mesmo céu que você conheceu Não é mais Vê Olha que céu É um céu carregado e rajado, suspenso no ar Vê É o sinal É o sinal das trombetas dos anjos e dos guardiões Olha Lá vem Deus Deslizando no céu entre brumas de mil megatons Olha Olha o mal Vem de braços e abraços com bem num romance astral Vem de braços e ar 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 Então galera É Foi isso aí Eu não vou me exceder muito não Então, vamos aproveitar os minutos que tem restante aqui para mandar um abraço para a galera. Olha, eu queria mandar um abraço para todo o pessoal do grupo, dos grupos de WhatsApp que eu divulguei, que estão aqui hoje, o pessoal do Don Rausito Rock Club, o pessoal do Raul Seixas e Rodrigo Murbach, do Caixa Daço, enfim, toda essa galera aí que eu não vou nem citar nomes porque senão eu esqueço de alguém e eu não quero deixar ninguém chateado, beleza? A galera do meu trabalho que está acompanhando aí, a Eliane, o Bruno, a Stephanie, enfim, não sei quem mais, se tem mais alguém acompanhando aí. Meu pai que está assistindo a live, minha madrasta, enfim, deve ter algum parente meu aí também. Para toda a galera de Terra Roxa que está ligado aqui na live também, que eu vi que tem uma galera ali. Um agradecimento novamente para a galera do Toca Raul em Rio pelo convite de estar fazendo essas apresentações para vocês aqui, beleza? A gente está promovendo essa maratona, na real, para vocês estarem curtindo o Raul nesse dia. E para a galera do Kiosk Garden aqui de Guaíra, Paraná, pelo espaço que me cederam aqui, beleza? Então, galera, é isso aí, não vou me ceder mais, já deu o horário. Um abraço enorme para todo mundo. Toca Raul em Rio! Toca Raul! É isso aí, galera, valeu! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá!